Música Representante do Governo Austrália, Ron Steve Brooks, aprecia o projeto Gritter Sunrise e a Timor-Leste. Afem a la visita durante Lorongrué, município Covalima, Betano, Natarbora, município Manufai, representante do Governo Austrália, basunto Gritter Sunrise, Ron Steve Brooks, aprecia o fatin sila do Governo Hariona, ane san aeroporto internasional, comandante en sefi das valentil que era alasana na Guzmang Suai, no autoestrada Suai, na Natarbora. Além de projekto planta Suai Supply Base, nebeda daune, Guverno Timor-Leste, perparaona, nomos planta LNG, refinaria, o petrokimica, de BCIhalo, iha município Manatutu, post administrativo Natarbora. The South Coast and the Minister has hosted the visit. Noto a Tene, Sr. Steve Brooks, ane san representante especial basunto Gritter Sunrise, usi Governo Austrália, anean. Nye me visite en ne, tambahetan convite, usi, tenhe Primeiro Ministro, Xanana Gosmau. No, nye contente teves o visite de ne, ne be lidera usi, tenhe Ministro Petróleo Minerais, no Minerais, visita diak teves. No, Sr. Steve Brooks, pessoalmente, iha, ha foin visita fatin barak, niha apreciação, makas liu, apreciação, bot liutan, ben gira visita na fatin sernou, diare, o insa projeto Gritter Sunrise, ne, a tu desenvolve. Nyehare u na fatin barak, a fatin bot barak, iha conexaun, ba malu, hanesan aeroporto, ne be ihate ona, fatin turistico, ne, no, base, planta, base, serselo, ne be visita ona. Nye agradece teves, bele halo, viagem dané, viagem dané na kono informação barak, no, ita heen, ben hira, estudo, conceito, ne be remata tine dané, desejare, nye resultado, ensa. Ministro Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, visita ICUS, representante Governo Austrália, Basunto, Gritter Sunrise, Rony Equipa e Renata Arbora, sai hanesan referência, ida, baron e steve break, rodea equipa, rodehalo discussão com o Governo Austrália. Ministro, tané, se o primeiro-ministro usunia para tomar, haré, romata, as progressos balu, ne be maka halona e a costa sul, anesean aeroporto, depois teni plano basuais plebeis, teni plano ba autoestrada, ne be lauda da alcona, e haré, raci, mosia, suai, anusama, ka, transformações, o tempo, tinam, barra, clubá, i kusikus, ne ia infrastruturas barra, que mos vona ia, suai, ida, nef, belé, bihan, belé, saia nesta revelação, ida, no mos coragem, ida, pra, sior, ne, belé, considera, iha, nini, discusói, sira, o nini, kolia, sira, ga, amutu, tia, Governo Austrália, nia. Amos, oportunade, va, betano, depois, oin, jane, faz parte, e, teni, a, fati, intolo, ida, nene, faz parte, teni plano, ida, bem, bolo, dian, ta, semana, nian, e, Governo Timor-Leste, e, a, cometemento, pra, tu, continuo, ludo, ida, nè, odi, i kusikus, mai, belé, saia nesta ponto, ida, referência, ba, a, qualquer companhia, sene, be, ma, ca, ita, discute, ela, gaita, sirviçoa, mutu, kela, pra, a, tu, desenvolver, teni, projeto, sira, agora, da, o, fokus, ba, a, greta, sarais, mai, vemos, projeto, sira, sensuelo, exploração, mina, o, gás, nè, ia, tasilar, no, raimaran, nè. Rai, ne, be, comidade, aldeia, feio, crin, suku, uma, boku, posto administrativo, natar, bora, oferece, ba, governo, hudihari, projeto, raimaran, downstream, kahari, refinaria petroquímica, no, planta, elingi, ne, be, designada, iha, município, manatuto, hamuto, gaitare, atostolo, Lamberto da Silva, zi, amen.